Hoje vou partilhar contigo o meu teste sobre a Xiaomi Mi Electric Scooter 3. Eu já pude fazer alguns testes, tens todos os links aqui no canal, mas o que eu quero testar agora é como é que ela se vai portar para, claro, dar-te os meus pontos positivos, pontos a melhorar e também a minha conclusão final. Uma das primeiras coisas que deves fazer assim que tens esta torquinete é descarregar a aplicação Mi Home. Portanto, recomendo-te que o faças para teres toda a informação e estar devidamente configurada e podes também depois fazer atualizações, que é um ponto bastante positivo. E em primeiro lugar vamos já falar sobre os materiais. Estamos a falar em liga de alumínio, isto pesa aproximadamente 13 kg e começamos já aqui por a roda de trás, onde podes encontrar um travão de disco e posso dizer-te que acaba por ser bastante preciso quando estamos a travar. No momento da travagem esta luz vai acender, o que vai garantir que, basicamente, para quem vem atrás tem logo aqui a informação de que nós estamos a travar. Este protetor da roda acaba por ser bastante resistente, visto que tem este pequeno ferro aqui e já me aconteceu com alguns modelos que esta parte é mais frágil e aqui achei que este é um ponto relevante. Temos aqui também a capacidade de ela prender no momento em que está fechada. Vamos imaginar o que queres transportar dentro do teu carro para levares para qualquer local. Então, muito simples. A única coisa que tens de fazer é baixar esta patilha, um pouco mesmo até ao fundo, deves reparar que ela está devidamente o mais baixo possível. Depois vais descer suavemente e a parte da campainha é onde vai encaixar aqui. No momento em que encaixas, vai fazer este som, podes transportar para qualquer local. E temos também aqui alguns refletores. Aqui a plataforma é antiderrapante, o que vai garantir que não vais escorregar no momento em que estás a andar. A bateria está aqui na parte de baixo, como normalmente costuma acontecer com este tipo de trotinetes, o que vai garantir aqui uma estabilidade quando estamos a andar, devido aqui à proximidade com o chão, com este peso, a parte maior peso da trotinete. Depois temos aqui um motor e salienta o facto de todos os cabos estarem devidamente protegidos. Embora não seja um grande fã dos cabos exteriores, acho que até haveria aqui alguma possibilidade de estarem devidamente ocultos, contudo, acho que estão protegidos o suficiente. Vamos agora aqui passar para a parte de cima. Os controlos, muito simples, para além de eu poder ligar a aplicação, tenho aqui a possibilidade de ligar, imediatamente ela fica pronta, tem 3 velocidades, eu para isso apenas tenho de clicar 2 vezes muito rapidamente. Se eu clicar apenas uma vez, ela vai acender a luz frontal, que é o que vamos poder verificar agora mesmo. Ainda tem aqui o papelinho e tudo. Depois, o que é que é preciso saber? Travão, aqui podemos verificar ele a travar, o travão de disco, ok? Para além disso, temos aqui também a campainha, para alertar em caso de algum tipo de necessidade, e depois aqui o acelerar ou então abrandar, e digamos que é muito básica. Em relação ao carregamento, muito simples, está aqui protegido, simplesmente tens de ligar na trotinete, e depois há corrente, e está a carregar. Em relação à travagem, acho que sem dúvida, no momento em que tu travas, a roda vai imobilizar, contudo isso significa que se fores, por exemplo, a 25 km por hora, ela vai derrapar. Aí não tenho as dúvidas, portanto atenção a isso, quanto maior a velocidade, depois maior vai ser a distância de paragem, e isso também vai depender do tipo de piso onde estás. Contudo, trava, sem qualquer tipo de problemas, na perfeição. Um detalhe que eu gostei também, é que quando ela está ligada, por exemplo, eu estava aqui neste momento, a fazer aqui algumas filmagens, e reparei que eu deixei ligada, e ela desligou automaticamente. Portanto, acaba por ser bastante interessante. Em relação à luz, eu acho que não tinha mencionado que, obviamente que tem uma luz e acaba por se analisar, tanto à frente como atrás, mas a luz da frente, se estás a pensar em andar à noite, acho que se tiveres um suporte extra para uma luz, vais sentir alguma falta, pois acaba por não ser tão impactante. Obviamente é uma luz da trotinete que permite alguma visibilidade, e permite ser visto também, mas não vai dar uma claridade incrível para andares à vontade num local completamente às escuras. E agora vamos falar da autonomia. Tu aqui deves contar com aproximadamente 30 km, claro que vai sempre variar da intensidade que estás a utilizar, do tipo de viagem e do solo que estás a percorrer. Para além disso, algo que tu podes também considerar nesta trotinete, é que andas a cerca de 25 km por hora, eu diria que é a velocidade suficiente para deslocares em qualquer local, com 30 km de autonomia, que é o que poderás contar. Acho que um ponto que eu ainda não mencionei está relacionado com o descanso, e que é muito útil, principalmente para não termos de encostar em qualquer local. Para isso, a única coisa que temos de fazer, é que no momento em que chegamos com a trotinete, com o pé, nem nos precisamos de baixar, simplesmente carregamos, pressionamos ligeiramente, e ele fica operacional. Embora ele não tenha amortecimento, depois de fazer aqui alguns testes, é óbvio que vais sentir o impacto. Contudo, acho que estes pneus aqui acabam por fazer aqui um ótimo trabalho na absorção, neste caso, quando estás a passar por cima de algo, no tipo de calçada, pedra, faz um trabalho interessante, mas devo alertar-te que sem amortecimento, claro que vais sentir, exatamente dependendo do tipo de solo onde estás. Depois de testar em algumas zonas com subidas, posso dizer-te que tive uma agradável surpresa. Ela mantém, pelo menos na minha experiência, mantém os 25 km por hora, que é o máximo que ela dá. Quando começa a subir, ela oscilou sempre até aos 20. Portanto, algo apenas para considerar. Claro que nunca iria manter os 25, mas, pelo menos na minha experiência, e nos vários locais onde pude estar, foi esta aqui a grande diferença e a alteração que consegui obter. Como pontos positivos, o que é que eu vou considerar aqui? Em primeiro lugar, a velocidade, que acaba por manter consoante o local onde estou. Depois, a portabilidade. Eu muito rapidamente posso dobrar e levar para qualquer local. Acho que os materiais, vou-lhe conferir aqui alguma qualidade na construção. E também o design, gostei bastante. Em relação aos pontos a melhorar, vou ter de salientar a autonomia. Poderia ser muito superior, sem dúvida. Depois, o tempo de carga. Eu também gostaria que fosse um pouco menor. Pelo menos no meu teste, acho que poderia ter demorado menos. E quando eu fiz a ligação com a aplicação, não foi algo muito direto. Deveria ser, pelo menos no meu teste, não foi tão direto. E já agora, já que é para pedir coisas, amortecimento. Acho que algo também a considerar. De resto, acho que tive aqui uma experiência interessante com esta máquina. Mas agora vamos para a conclusão. A grande questão é, o que é que eu achei desta Trottinette? Pois bem, eu gostei muito da experiência de utilizar. Já experimentei muitas outras. E confesso que dentro da Xiaomi, eu acho que não existe aqui uma diferença incrivelmente superior a nível de conforto, utilização. Acho que acaba por oferecer aqui uma ótima qualidade, comparativamente com os outros modelos. Um detalhe que eu devo considerar, comparativamente com uma outra Trottinette que eu experimentei, de uma outra marca, é que ela, quando estou a passar por cima de uma zona, onde tem aqui algumas pedras, faz muito barulho. Eu acho que ela é muito silenciosa, pelo menos para algo que não tem amortecimento, achei que se portou muito bem. E acho que é aqui uma ótima solução para quem se quer deslocar de casa, para o trabalho, ou dar aqui umas pequenas voltas, portanto, garantindo que temos entre 25 a 30 km de autonomia, pode fazer realmente aqui a diferença. E aqui o consumo, que obviamente acaba por ser inferior e temos uma possibilidade de nos deslocarmos do ponto A para o ponto B, sem qualquer tipo de problema. Pois bem, este foi o meu teste. Coloca aí nos comentários se tiveres alguma questão, alguma dúvida, algo que queiras ver clarificado. E enquanto eu estiver com a Trottinette, obviamente que eu posso fazer aqui mais alguns testes que possas pedir algo que queiras confirmar. De resto, não há muito a dizer. Ela é muito simples. Todo o funcionamento, toda a construção, acaba por ser muito simplificado. Portanto, se tiveres algum ponto A e está a acrescentar, não te esqueças de colocar aí nos comentários. E para acompanhares sobre o que eu faço neste canal, não te esqueças também de subscrever ou passar no Instagram, pois é lá que eu partilho normalmente a informação no que é que eu estou a testar um pouco mais cedo. Espero que tenhas gostado. Até ao próximo vídeo. Caracias! Minha o cão atrás de mim, meu! Que carac... Minha o cão atrás de mim, meu! 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 Obrigado.